Para cada nome pronunciado, uma batida de tambor. Bruno da Silva Simprício, Carlos Alexandre Nazário, Cleverson Alexandre da Cruz. O rito foi realizado na manhã desta sexta-feira, 1º de setembro, na praça localizada na área central da Avenida Custódio Silva, em Ponte Nova. O evento encerra a programação da primeira semana social realizada pelas três paróquias da cidade, São Pedro, São Sebastião e Santíssima Trindade. As cruzes ficarão expostas durante todo o dia. Nelas, os nomes dos 25 detentos que morreram queimados na cadeia pública da cidade após uma rebelião há 10 anos. Entre os convidados estava o padre Geraldo, coordenador diocesano da Pastoral Carcerária. O sistema carcerário, do jeito que está, ele não recupera. Essas 25 mortes poderiam ser, passados 10 anos, uma oportunidade dessas pessoas estarem vivendo com dignidade aqui fora. Estava aqui hoje uma das mães que preferiu ficar no anonimato para não chamar a atenção e não perder o mínimo de segurança que tem. É uma tomada de consciência da dimensão sociopolítica aqui de Ponte Nova, que reúne agentes de diversos movimentos e pastorais, para mostrar que a vida precisa ser defendida em primeiro lugar e os direitos das pessoas serem preservados também. São 25 nomes de 25 homens que pertenciam a 25 famílias. Todos eles foram assassinados de forma brutal após o incêndio ocorrido na cadeia pública de Ponte Nova em 2007. Neste momento, a Pastoral Carcerária do município, juntamente com as três paróquias da cidade, fazem um ato público e propõem uma reflexão. É quando todos eles perguntam e querem saber. O sistema carcerário está a serviço de quem? Na avaliação do padre Geraldo, o sistema carcerário está a serviço apenas da elite. Ele é elitista, ou seja, ele serve àqueles que têm recursos econômicos. Muitas vezes o controle desses recursos beneficiam apenas esses que produzem mais mortes e injustiças. Por isso que falamos há pouco, o Estado é o mais responsável por isso. Mas não é privatizando também que vai ajudar o Estado, ele tem que assumir a sua missão a partir dessas mobilizações também. De pessoas pela coletividade, pelos seus compromissos também com causas, através da organização popular. O sistema do jeito que está, infelizmente, vai produzir mais mortes, como foi no início deste ano de 2017. Um ano de sangue que começou com muito sangue, com muita dor, com muita comaldade, que não deveriam estar presentes na sociedade de hoje. Após o incêndio na cadeia pública, aquela unidade prisional foi desativada e o complexo penitenciário construído. Em número de mortos, a tragédia é considerada a terceira maior do país. Todos os 24 suspeitos de terem iniciado a rebelião e matado os outros detentos foram levados a júri popular e condenados. Alguns responderam ainda pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. A população carcerária no Brasil é a quarta maior do mundo. Na avaliação do padre, é preciso que haja uma mudança no sistema punitivo. E a mudança, ela precisa vir desse próprio sistema mesmo que está aí. Mas como? Pelo testemunho de vida das pessoas. Não deixar que governantes que exploram, que massacram. É o Papa Francisco que chama essa atenção. Não tem sentido um sistema em que a vida é descartada. Então, concretamente, o que é que é preciso fazer? Continuar esses gestos. Gestos que chamam a atenção da sociedade, a população se unir. Se o povo soubesse a força que tem, as pessoas não podem abrir mão dos seus direitos, da sua dignidade e acreditar realmente que o povo tem força quando se organiza. Não estou a construir esse gesto. Mas se considera o povo temí a criar? E aí, eu sei se você casado.